O Cuca tá com Covid, né? Ainda, né? Afastado, afastado. Tá com Covid, informação em primeira mão do Lucas Mousset, da Gazeta Esportiva. É, o que eu acho, a gente falava aqui antes de eu entrar de férias com o Salazar nos podcasts aqui, vocês, com vocês, inclusive, um certo tempo falando do Cuca, o Cuca tá fazendo um bom trabalho no Santos, o problema é a irregularidade do time. Tá voltando... Principalmente, principalmente dentro de casa, né? Oscila muito, né? Muito. Eu acho assim, não me surpreende, falei isso aqui lá no começo do ano, teve gente que ficou bravo comigo, falei, bicho, o Santos sempre teve muita força dentro da Vila Belmiro. O Santos chegou a ter campeonatos que ganhou só do Cruzeiro, fora de casa, não ganhou mais nenhum outro e se garantia na Vila. Sim. Sem a presença de torcida, sem nada, a Vila vira quase que um campo neutro. Fica complicado pro Santos. E agora você vê uns tropeços, a queda na Copa do Brasil, a empata com o Red Bull, que tá lá na zona de rebaixamento, o Santos cai um pouquinho na tabela. Assim, acho que o Santos tá voltando pra realidade dele. Entendo que a realidade do Santos não é nem abaixo disso e nem acima disso. O Santos estava acima das expectativas. Exato. E agora o Santos tá voltando pra realidade dele. E, meu, quem acompanha o noticiário do Santos, fica ligado no Mousset lá, é inacreditável. É inacreditável. O Santos tá onde tá com o clima extra-campo que tá rolando. É isso que eu ia falar. O Santos, o que vier nessa temporada é louco, né? É inacreditável o clima extra-campo. Os caras estão conseguindo fazer um campeonato digno. Apesar desse clima extra-campo. Só que é um Santos que, cada vez mais, pena pra conquistar os seus pontos. Depende muito do Marinho. Os dois últimos jogos do Santos eu fiz aqui pela TV Gazeta. Fiz o jogo contra o Bragantino e fiz o jogo contra o Bahia. É impressionante. Depende muito do Soteudo e do Marinho. É, muito. O Marinho foi péssimo contra o Ceará. O Marinho não jogou contra o Bragantino. Que é raro, né? Foi mal contra o Ceará. Mas contra o Bahia ele jogou muito. Contra o Grêmio eu fiz também, ele jogou muito. Sim, sim. Então, assim, é um time que depende muito. E aí quando sofre um problema de, ah, o Veríssimo não joga. Ou o Marinho não vai jogar, ou o Soteudo não vai jogar. Você vê que fica uma coisa ali difícil pro Cuca. Mas, ó, proporcionalmente ao contexto político e a bomba relógio que tá girando ali dentro do Santos nos bastidores, o trabalho do Cuca é um dos melhores do Brasil. Sim, sim. Cuca é infinitamente melhor que a Bel Ferreira que o senhor tá defendendo. Eu ainda não conheço. E outra, né? E outra coisa, né? Eu vi uma informação... Pelo contexto, claro, o Santos não vai ganhar título. Mas pelo contexto, o clube que ele pegou na mão, ele tá fazendo um milagre, na minha opinião. Ah, não é. Ou não? Ah, tá sim. Ah, não acho, gente. O elenco é curtíssimo. O elenco é curtíssimo. Ele tá fazendo um bom trabalho. Ele tá fazendo um bom trabalho. Sai o Marinho entre o Arthur Gomes, com todo respeito ao Arthur Gomes, não tá no nível do Marinho. Eu acho que tá fazendo um bom trabalho. Acho que ele tem uma carência gigante no elenco e tem que administrar um problema no extra-campo. O clube está fazendo um bom trabalho. Eu só não acho que ele faz milagre, que também a coisa é horrível, assim. Milagre, vai. Milagre seria ganhar um título. Sim. Mas você tem um dos melhores trabalhos dentro da proporção, dentro do contexto que Tem que botar tudo na balança. É que eu assim, eu não acho, se você pegar pra mim o elenco do Santos e o elenco do Corinthians, eu não acho. Qual que é melhor? Do 1 ao 11, eu acho o Santos acima. Também acho. Acima? Então, é isso que eu tô querendo dizer. A coisa, falta peças, o elenco não é dos melhores, mas também não é esse desastre todo como às vezes fica, as pessoas pintam e parece que o Fuka tá atirando leite de pedra. Eu não acho que é. Eu acho que ele tá fazendo um grande trabalho, principalmente de conseguir blindar os carros. O Santos, ele é totalmente, totalmente não, quase que totalmente dependente do que o Zé falou, Marinho e Soteudo. Quando não jogam bem, o Santos não vai bem. Inclusive, a informação aqui que a gente pegou, o Santos acertou um chute no gol nos últimos dois jogos. É, o gol contra o Bragantino, o Soteudo tentou cruzar, bateu no cara e entrou. É, ou seja, então assim, quando os da frente não vão bem, aí fica difícil pro Santos também, porque o resto são bons jogadores. Eu acho muito bom, o Lucas Verício é muito bom, o Pitu, que é muito bom. Tem jogadores muito bons ali, só que decisivo. O que o Santos tem de ponto conquistado e vitória conquistada na conta de um lance individual do Marinho ou do Soteudo é gigante. Pode pôr na ponta. Tanto que eu sempre coloco o Marinho como um dos melhores do campeonato e tal, o melhor pra mim, porque eu falo, ele decide jogo. O Marinho é o jogador que ganha o ponto pro time, que conquista a vitória pro time. Num lance, ele decide. O Mousset fez uma matéria dessa, não fez? Deve ter feito. Se não fez, tá aí a pauta, viu, Mousset? Estamos faltando o Mousset. E aquilo que a gente falou do 1 ao 11. O Santos do 1 ao 11, né, até comparamos com o Corinthians e tal. Aí você perde um cara igual o Carlos Sanches, por exemplo, na temporada. Sim, sim. Faz muita diferença. Faz muita diferença. E olha que o Carlos Sanches não vivia ainda uma das melhores temporadas da vida dele, mas faz muita falta. Acho que pro Santos, vai, caiu na Copa do Brasil, mas ele, Libertadores e Brasileiro, eu acho que pra esse elenco do Santos é isso, velho. Dois campeonatos, dá pra levar. O Santos tendo que levar três campeonatos... Ah, não, não dá, não dá. Não dá, não dá. Pro Santos levar dois campeonatos, acho que dá. O Santos tá bem na Libertadores. E no Brasileiro faz... Eu acho que ligou o sinal de alerta. Os resultados estão... Tá cada vez pior. É pra isso, é sétimo, é caro. É, mas é pra isso. É o que eu falo pra todo mundo. É, o que eu falei pra todo mundo. Acho que agora... Agora voltou. Agora voltou pro... Vocês acham que o que... Sem o técnico, por qualquer motivo, seja por expulsão, seja por Covid, seja por... Na beira do gramado, faz diferença pro jogador? Eu tava no jogo contra o Bragantino, e aí foi interessante porque ficou ali nas cabines de rádio, TV e tal, tava todo mundo ali na imprensa, e aí tava o pessoal do Santos, né, que fica analisando o jogo, fica gravando e tal, e aí o Cuquinha, que é o irmão do Cuca que tava comandando o time, ele virou lá pro pessoal que tava nas tribunas, o pessoal do Santos, e falou, como é que eu falo no rádio? Aí os caras, ah, aperta não sei o que, aperta tal botão. E aí ali dá pra ouvir tudo, que é muito próximo, né? Um dia tem visto em Santos o jogo, né? Ah, um dia que aperta o rádio aqui, não sei o que, pra falar com não sei quem é, os caras, ah, faz isso aqui, então assim, o cara tá perdido ali, o cara não conhece. Não é dele, né? Não é dele, né? E assim, ele é irmão do cara, trabalha com o cara, mas assim, na tomada de decisão não é o cara, né? Não, e aí é informação, toda vez que você conversa, pergunta isso pro jogador, todo mundo diz que faz uma diferença. O São Paulo, ele ontem quase quebrou, no domingo agora, quase quebrou o camarim do... Do Marim. Ele ficou fora do banco também. Do Mineirão lá do... Do Mineirão, ele ficou louco, você viu um carequinha doido andando pra lá e pra cá no camarim. Mas ele é louco, ele é... Todo jogo que eu cobrei do São Paulo, ele é completamente descontrolado na beira do E o auxiliar só com o radinho, assim, ó, ouvindo... Tem um pouco de tipo pra mim, ó. Tem um pouquinho de... Não, eu não posso falar porque senão o Jonas... Não, não, você vai falar agora que o São Paulo... É, tá podendo a opinião agora, velho. É 50% mais, 50% competência. E a diferença do São Paulo é que ele, até agora, no futebol brasileiro, ele se impôs pelo talento dele, cara. Tipo, né, se fosse um outro tipo... Mais ou menos. É. Porque, né, caiu na Copa Sul-Americana com o Santos... É, ele tem... Pro Rio e do Uruguai. Não, mas ele tem um resultado bom. Mas ele é talentoso. Ele tem um resultado bom. Ele é talentoso. Todos os outros são ruins. Ele é talentoso. Tudo bem que ele chega no time, ele tem lá 300 milhões pra montar um time. É, todos os dois. É, Santos vice-campeão brasileiro. Então, esse é o resultado bom dele. Um. Um. Não. De quatro campeonatos. O cara tá um ano... Não, o problema não caiu na Semi em um, perdeu a final no outro. Não, perdeu pro River do Uruguai. Eu tava nesse jogo. Pô, toma de cinco do Ituano, tá de brincadeira. O campeonato mineiro não dá pra contar. Ele chegou, tipo... O Cuca, pra mim, é muito melhor que o São Paulo. Entendeu? É, tem que ganhar. O Zé... O Cuca é melhor que o São Paulo. Mas o São Paulo é muito bom. O Cuca é melhor que o São Paulo. É claro que é, cara. Ah, para, vocês ficam pagando pau, velho. Mas que pagando pau? Vocês ficam pagando pau. Ganhou o que o São Paulo? Ele ganhou o quê? O cara chegou na seleção da Argentina, perguntava pro Messi o que tinha que fazer. Você tem a imagem na Copa do Mundo. O Messi chega na beira ali do campo e fala, o que tem que fazer? O Messi fala, ele faz. O cara levou a seleção do Chile pras cabeças. Vai fazer isso. Tá, beleza. Legal, e aí? E aí chegou aqui no Brasil. Chegou a cabeça o quê? Que cabeça? Não. Campeão da Copa América. Copa América tem três times. Mas, ó, na Argentina ele foi muito mal. No Sevilla ele foi muito mal. Foi mal. E em três campeonatos com o Santos ele foi muito mal. Parou, velho. Ele foi bem no Brasileiro com o Santos. Foi bem no Chile. O Santos da Libertadores parou. Eu não tô pagando um negócio do Cuca. Só tô falando que não dá pra comparar o nível de treinador. Eu acho que o Abel é muito bom, o Sampaoli é muito bom técnico, mas eu acho que ele ainda tem que mostrar mais. O Cuca também acho. O Cuca hoje tem mais lastro, mais história, mais casca. E o Cuca não chega no time pedindo 300 milhão pra contratar não, viu? É, tem isso.